Quase acontece, hein? Olha o Luiz Henrique, como joga esse garoto, vai pra cima, opa! Deixou o Rupi, fara um sazão, dá, bem de fundo, correu! Passa o Luiz Henrique, leva vantagem, linha de fundo, ajeitou pra entrada da área, pediu pra ele finalizar, preferiu rolar, bateu o Jojo, perdeu, jogou! Jojo é o nome da feira, matador de amores! Aluguel, frio, estagnar e o coração de Leão! É vivo mesmo! A jogada começou com o Luiz Henrique, passou por um, por dois, por três, fez fila! Aí a bola foi lá pro meio, e quem tava por lá, Jojo!